Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? Sábado tem UFC 271 e a dica que eu já dei para vocês aqui no canal Encarada. O primeiro link da descrição é o site da Stake, o melhor lugar para vocês fazerem as apostas de vocês na disputa de sintonia na categoria dos médicos entre Robert Whitaker, o desafiante, e o campeão Israel Adesanya. Então corre lá, usa o código ENCARADA para vocês conseguirem as melhores condições para fazer a aposta de vocês nesse evento. Mas vambora falar sobre Amanda Nunes porque muita gente ficou na expectativa para saber o que a brasileira teria a dizer depois da derrota no UFC 269 contra Juliana Penha. Na sexta-feira passada, o Ultimate confirmou que Amanda e a Penha serão as treinadoras da edição de número 30 do The Ultimate Fighter e farão a revanche em seguida com local e data ainda a ser definido. E nessa semana, a brasileira e a americana passaram por uma bateria de compromissos com a imprensa para promover o reality show do UFC e o reencontro que, segundo Dana White, vai se confirmar como a maior luta da história do MMA feminino. Numa entrevista, a ESPN, Amanda revelou ter enfrentado diversos problemas, como, por exemplo, lesões nos dois joelhos que a incomodaram durante todo o treinamento, inclusive no vestiário no dia da luta, momentos antes de enfrentar a Juliana Penha. Meu treinamento foi uma bagunça, a verdade é essa, mas eu coloquei na minha cabeça que eu estava bem, que eu conseguia lutar mesmo assim. Nós, lutadores, achamos que podemos superar qualquer coisa. A luta já tinha sido cancelada duas vezes, então não cairia bem para mim cancelar de novo. Esse foi o meu maior erro. Eu me preocupei com isso, então nós fomos e eu paguei por isso. Eu paguei pelos meus erros, eu devia ter ouvido os médicos, devia ter ouvido o meu corpo. E na luta, todo mundo viu o reflexo dos meus treinos. Eu sinto que se eu tivesse uma voz forte me falando para não lutar, se as pessoas ao meu redor não quisessem me deixar lutar, se tivessem falado... Mas nunca se sabe também, eu queria muito lutar e esse foi o meu erro. Eu treinava com dor e no dia seguinte eu não conseguia andar. Eu não quero dar desculpas, eu paguei pelos meus erros, mas eu queria ter tido um camp completo e não tive. Perto da luta eu só treinava membros superiores, eu não treinava wrestling e nem jiu-jitsu. Isso me custou o cinturão. O que eu acho que aconteceu com a Amanda Nunes é o seguinte, quando você vence todos os grandes nomes da MMA feminino, quando você coleciona títulos, quando você distribui nocautos, finalizações e surras no octógono e tem pela frente a Juliana Penha, que tinha uma vitória e uma derrota nas últimas duas lutas, você naturalmente, seu subconsciente, te coloca numa cilada e você sente que você não precisa estar 100% para passar por esse desafio. Quando se ganha tanto, você pode talvez ter um senso de superioridade sobre as rivais que você talvez sinta que não precisa estar 100% para ganhar determinada lutadora. Talvez os 40% de Amanda Nunes fossem o suficiente para bater os 100% de uma Juliana Penha. Mas a gente sabe que a MMA está longe de ser uma matemática e deu no que deu. A Amanda ainda disse que não precisa de cirurgia nenhuma nos joelhos, que ela precisa de tempo de descanso para se recuperar. E durante a entrevista, como vocês viram, a Amanda repetiu diversas vezes que não quis dar desculpa, que não quer tirar o mérito da Juliana Penha, mas que, por outro lado, ela sente que se estiver 100%, ela é melhor lutadora e vai provar isso e acabou. Mais do que recuperar o cinturão, peça minimizada por ela quando ela pensa em todo o apoio que o UFC deu a ela nos últimos anos, ela quer provar que é melhor lutadora do que a americana. O que nada mais é do que seu instinto competitivo falando mais alto. É claro que o cinturão é importante, mas para mim, o que importa é entrar no cage 100% para provar que eu sou muito melhor do que a Juliana. Eu não fui capaz de mostrar isso na nossa última luta. Por isso, eu sei que a nossa próxima luta será grande. Vai ser divertido. Eu acho que todo atleta sonha treinar o turve. E vai ser bom também para promover a nossa luta. Vai ser interessante ficar no mesmo ambiente que a Juliana. Eu acho que vai ter troca de farpas, especialmente porque ela tem uma boca grande. Eu acho que vai ser empolgante. A Amanda também apresentou sua nova equipe. Numa foto posada tirada antes da coletiva de imprensa que aconteceu em Las Vegas, a Amanda apareceu ao lado de Nina Ansaroff, sua companheira, que também é lutadora do UFC, da filha Reagan e de três treinadores. Kami Barzini, treinador de wrestling. Roger Kral, treinador de trocação. E um outro treinador que vai ajudá-la na parte do jiu-jitsu. Ela reforçou que ela sempre sonhou ao longo da sua carreira em ter sua própria academia. Um lugar só dela, onde ela pudesse colocar suas fotos na parede, seus cinturões na parede. E agora que ela perdeu o cinturão, embora ela seja muito grata ao apoio que ela teve da American Top Team nos últimos anos, ela sente que ela pode, por que não, ter seu próprio centro de treinamento, fazer as coisas do seu jeito. Com novos treinadores e fazendo as mudanças que ela acha necessárias. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam das declarações da Amanda Nunes? E o que vocês acham da revanche contra a Juliana Penha? Será que a Juliana Penha vence de novo? Ou a Amanda recupera o cinturão do UFC? Comenta aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho